Eita glória, descansar é só na glória né irmão? Pai Santo, Deus amado, nós abençoamos em nome de Jesus Cristo todos os dizimistas e ofertantes desta obra pedindo Deus que o Senhor dê vida, saúde e felicidade aos teus filhos que o Senhor possa abençoar Deus a todos eles com milagre da multiplicação abençoando os que tem votos e propósitos com esta obra e os que desejam ajudá-la, os que oram porque sabem que esta obra é uma obra do teu coração Amém Obrigado Netinha Queridos irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias no capítulo de número 17 depois nós vamos lá para o capítulo 51 de Jeremias Aleluia Jeremias 17 Glória a Deus Jeremias 17 Versículo 5 a seguir A palavra do Senhor vai dizer assim olha Assim diz o Senhor Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor Porque ele será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável Mas bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor Porque ele será como a árvore plantada junto às águas Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga e não deixa de dar fruto Que palavra irmãos Agora olha o versículo 13 aí Ó Senhor Esperança de Israel Todos aqueles que te deixam serão envergonhados Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra Porque abandono o Senhor A fonte das águas vivas Amados Aqui nessa leitura Eu quero falar sobre O homem que confia nele mesmo Eu sei que todos nós em algum determinado momento da vida Nós tivemos aqueles momentos que nós confiamos em nós Pode deixar que eu resolvo Tem hora que a gente se sente o general da estratégia Eu dou um jeito Eu sou esperto Eu tenho sabedoria Vou fazer assim Vou fazer assim A gente traça mil planos Aí a palavra do Senhor vai dizer que Não é do homem Dirigir os seus passos Mas a Deus pertence o seu destino A palavra de Deus vai dizer no livro de Tiago Não diga hoje estarei aqui e amanhã estarei ali Antes diga Se o Senhor permitir Eu irei O Senhor me levará Essa é a mais pura verdade Quando a palavra diz aqui Maldito homem que confia no homem Está dizendo Você sabe o que é essa palavra maldito? Essa palavra maldito quer dizer Aquele que não tem a graça A graça de Deus É o favor imerecido Jesus é a expressão máxima da graça de Deus Quando o anjo Gabriel chegou para Maria e disse Ela era a mulher agraciada Estava dizendo que ela era cheia do favor de Deus Por que? Porque Deus estava dando a ela o direito de ser mãe do Salvador Qualquer mulher hoje Eu digo hoje Na face da terra Estou falando de crente Qualquer mulher crente Que o anjo Gabriel aparecesse a ela e dissesse Olha Jesus está voltando a terra e vai nascer do teu vento Ela ficaria muito feliz É uma missão muito nobre Então aqui está dizendo que é maldito É aquele que não tem a graça de Deus É aquele que não tem os olhos de Deus sobre a sua vida E essa palavra vai dizer que este homem maldito Ele é o homem que traça o seu destino Ele é o homem que busca os seus caminhos sem consultar a Deus Aí ele será como a tamargueira do deserto A gente assiste os filmes do deserto E passa aqueles galhos secos Aquela bola de galho rolando assim O vento leva até aquilo ali A tamargueira é aquela planta do deserto Que você vê que é uma árvore seca Não tem uma folha Não tem sombra nem para ele E o que é que a palavra diz? A palavra diz que este homem Que é como a tamargueira do deserto Ele não sente quando vem o bem Quer dizer, mesmo que Deus lhe faça algum bem Ele não vai perceber que é Deus que está fazendo Porque ele está muito cheio do eu Eu posso, eu sou isso, eu sou aquilo E hoje nós encontramos hoje Em todos os tempos, mas hoje muitos empresários ricos Muito cheio de dinheiro Homens que não sabem quanto dinheiro tem Porque eles tem tantas contas Em paraísos fiscais Investimento em bolsas de valores do mundo inteiro Homens que quando chega o final do dia Existem pessoas, não é uma É várias pessoas que ligam para ele Dizendo, olha a bolsa de Nova York deu tanto A bolsa de Tóquio deu tanto O seu ganhou tanto, hoje ganhou tanto Quando chega no final do dia Ele não sabe nem quanto ganhou Ele está cheio de dinheiro Mas vazio, sem nada A palavra de Deus diz que Aquele que não tem o amor de Deus Ele é como um sino Só faz barulho Tem barulhão O sino você, a igreja toca Tão, tão, chamando o povo Aquele sino está emitindo aquele som Mas ele não tem vida Ele é um ser inanimado Então assim é aquele que não tem Deus É aquele que caminha sem Deus E nós encontramos muitas pessoas Caminhando sem Deus Não estou falando de crente Estou falando do povo Mas há momentos também na vida do crente Que ele se abandona em Deus E a palavra de Deus vai dizer Que quando você confia na força do braço É confiar em você Ou na força do braço de uma outra pessoa Nós saímos agora de uma campanha política Estamos indo para o segundo turno Quantos não confiaram? Quantos não se dedicaram? Eu digo isso irmão, porque eu vivi isso Eu fiz muitas campanhas Irmãos, eu não sei Eu não sei os outros Mas eu nunca ganhei nada do que me prometeram Nunca Passei minha vida inteira com carro de som Correndo atrás do candidato Eu dizia, isso agora ganha Perdia Isso agora ganha Ganhava, virava as costas Não queria mais nem me receber Então quando Deus fala isso aqui A palavra de Deus É uma palavra que se cumpre literalmente Nas nossas vidas Quando Deus diz Se você confiar no homem Confiar em você Você está errado Confie em quem tem poder Para sustentar e realizar o desejo do seu coração É isso que a palavra está dizendo Pastor, mas eu estou passando por dificuldade A palavra de Deus vai dizer Olha aí Abre aí Jeremias 51 Aleluias A palavra de Deus vai nos falar Através do livro do profeta Jeremias Sobre os cuidados de Deus Jeremias 51 Versículo 1 Versículo 2 Assim diz o Senhor Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia Contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim E enviarei padejadores contra a Babilônia Que apadejarão e despojarão a sua terra Porque virão contra ela em redor No dia da calamidade Aqui você veja Aí ele vai dizer O flecheiro arma o seu arco Contra aquele que arma o seu arco E contra o que presume da sua couraça E não perdoeis os seus jovens Destruí todo o seu exército Você veja bem o seguinte Quando nós vemos as coisas acontecerem Ultimamente Uma coisa que me surpreendeu muito Foi a guerra da Rússia contra a Ucrânia A guerra da Rússia contra a Ucrânia Eu pensei que a Rússia ia destruir a Ucrânia Nos primeiros dias de guerra eu falei Oh Deus tem misericórdia desse povo Você imaginar Que a Rússia Está abaixo apenas dos Estados Unidos E da China É considerada uma das maiores potências Bélicas da terra Invadiu um país pequeno daquele Que tanto é mais fraco economicamente Que no seu exército A força aérea nem se fala O que é que você imagina O gigante Vai destruir Esse Davizinho aí Mas o que foi que nós vimos Nós vimos nos últimos dias agora A Ucrânia recuperar mais de mil quilômetros de terra da Rússia Botar o exército russo para correr É o verdadeiro Davi destruindo Golias Quando eu vi a Rússia Invadiu Eu falei vai destruir Mas quando eu vi o Vlodomir Zelensky Vi que ele era um homem que tinha sangue judeu nas veias Ele é um israelita Eu disse agora a conversa muda Agora a história muda Se fosse qualquer crente também Porque uma coisa é você enfrentar um ímpio E outra coisa é você enfrentar aquele que tem promessa Porque quando você enfrenta o que tem promessa Deus entra na batalha Quando você enfrenta aquele que tem promessa do Senhor Deus entra Não adianta Querer ser pedra de tropeço No caminho de quem Deus tem promessa Não porque Deus tira pedras Milça a pedra Destrói a pedra Afasta a pedra Mas vai se cumprir as promessas dele na vida Daquele que ele tem negócio com ele Porque Deus é fiel A Babilônia dominou Foi lá Buscou Israel Deus permitiu Era um castigo permitido por Deus Levou o povo para a Babilônia Chegou lá e meteu a pé Judiação 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 O pessoal começou a aclamar Começou a pedir a Deus Deus tentou falar com o rei da Babilônia Botou aquela mão escrevendo lá Se fosse pesado Achaste Em falta Ele não entendeu Estava bebendo vinho nos cálices Que era do templo de Deus Deus moveu o Ciro O rei Medo-Persa Mandou ele invadir a Babilônia E destruiu a Babilônia E colocou o povo dele em liberdade Olha Em todas as épocas Você vê a mão de Deus Quando Alexandre o Grande Assumiu o reinado do seu pai Todo mundo dizia Que aquele homem ia reinar Não sei quanto tempo 32 anos ele bateu as botas Chegou nem a 33 E ele era um grande conquistador Era um homem Um estrategista militar Como na idade dele Ninguém foi daquele jeito Só Josué E aquele homem Quando morreu Ele deixou um recado Poderoso Ele era um homem sábio Ele não era um homem temente A Deus Mas ele era um homem sábio Ele era um megalomaníaco Ele criou cidades De Alexandre Em homenagem a ele E ele quando começou A passar mal Que os médicos Vieram Os melhores médicos Para atender ele E disseram Não, não tem jeito A febre Consumindo ele Até hoje Ninguém sabe de que ele morreu Mas eu sei Quem matou ele foi Jeová Vocês conhecem Jeová, né? Ei, Jeová Jeová não brinca não Jeová ele pega só um dedinho assim Dá um capilé na cabeça Já era E ele passando mal Chamou todo mundo Aquilo não é fantasia Aquilo está Na biografia dele Ele chamou e disse assim Olha, eu quero que os médicos Levem meu caixão Eu quero que o ouro e a prata Sejam jogados no caminho Por onde for passar meu caixão Quero que vocês joguem Vão na frente Vão na frente jogando Pratas de ouro Moedas de ouro e de prata Por onde meu caixão vai passar Eu quero minhas mãos Para fora do caixão E quero os médicos Conduzindo meu caixão Foi três pedidos Que ele fez E quiseram saber por quê E ele disse Eu quero que vocês Joguem o ouro e a prata Para o povo ver Que eu estou deixando Tudo aqui que eu conquistei As minhas mãos para fora Para ver que eu estou Partindo de mão vazia E os médicos Levando meu caixão Para saber que nem eles Conseguiram salvar a minha vida Em outras palavras Ele estava dizendo Deus é que faz tudo Deus é que honra tudo Os grandes ditadores da história Adolfo Hitler Suicidou-se Saddam Hussein Foi enforcado Muammar Kadhafi da Líbia Agora muito recentemente Também foi lixado pelo povo Benito Mussolini Foi enforcado E linchado pelo povo Os grandes homens Que tentaram dominar o mundo Morreram de forma trágica Pela morte daqueles Pelas mãos daquele Que eles oprimiam Só Napoleão Bonaparte Que também morreu De forma triste Disse uma palavra Que ficou célebre Napoleão Bonaparte Disse O homem que eu mais admiro É Jesus Cristo Ele nunca arrastou De uma espada Nunca disparou Um tiro de canhão E domina o mundo todinho Ele estava dizendo Eu com meu exército todinho Não consegui fazer nada Ele é líder de toda a terra Líder na humildade Líder no amor Líder por pregar uma verdade Qual é a verdade? A verdade Ele dizia o que? Vocês no mundo Vão ter aflição Mas tenham fé Eu venci o mundo Ele estava dizendo Venci o mundo Porque eu fui obediente A meu pai Ele estava dizendo Que ele foi obediente Vai vencer o mundo A palavra de Deus Ela é um roteiro Para a gente seguir Ela é um manual Hoje a gente bota no GPS Para ir em qualquer lugar A gente chega em qualquer lugar Mas se você seguir A palavra de Deus Você vai parar Na Nova Jerusalém É para lá que você vai Meu irmão E aqui na terra Não há nada melhor A palavra de Deus É tão sábia Que ela diz assim Aquele que obedece A palavra de Deus Obedece as autoridades E as autoridades Não terá nada contra ele Mas elogiará ele Você vê um homem crente Uma mulher crente Tem uma conduta cristã O juiz admira O promotor admira O delegado admira Porque não dá trabalho para eles A polícia admira Porque não dá trabalho para eles Ajuda eles E às vezes é perseguido Como em alguns países Porque por pregar a verdade Porque existe também O mundo que jaz no maligno Tem os seus demônios Que trabalham contra a salvação E vão se levantar contra isso Contra a pregação Do evangelho de Deus Toda vida que você Está fazendo a obra de Deus Pode prestar atenção Que você entra em luta Irmão, tem luta Agora, o bom na vida do crente É porque a luta Ela vem acompanhada A luta Ela vai na frente Dizendo Vem a vitória Vem a vitória Vem a vitória Depois ela para e diz Agora vitória Passa na frente Que agora é você Que vai seguir aí Toda luta É acompanhada da vitória Na vida do crente Não tem um crente Que enfrenta uma luta Para não contar a vitória Essa é a grande Jeremias foi um deles Esse profeta aqui Esse profeta sofreu demais Ele sofreu mais Pela incredulidade do povo Pela desobediência do povo Porque o choro de Jeremias Era lamentando Era lamentando pelo que o povo Era lamentando pelo que o povo de Israel Ia passar Era para evitar que eles fossem cativos Para a Babilônia Por isso que ele era o profeta chorão Se arrependam Conserte a vida de vocês Os caldeiros estão vindo aí Vão levar vocês cativos Se arrependam E o povo temando Até que o dia que aconteceu aquilo ali Deus trocou cinco reis Para ver se um fazia a coisa certa E ninguém fez Até o dia de Zedequias Quando Jeremias Você sabia que quando Zedequias Foi executado Jeremias estava preso? Quando o rei voltou Pela quarta vez Vinha a Israel Como ele dizia mesmo Botar moral Que estava bagunçado Porque o rei de Israel Zedequias Estava tentando fazer aliança Com o rei do Egito Para enfrentar os babilônicos Então eles vieram logo Para destruir tudo E quando ele entrou Na cidade Ele perguntou Onde está Jeremias? Está preso Está na Bíblia Está narrado aqui no livro Vá lá Solte ele E se ele quiser Falar comigo Traga ele até a mim Deu a liberdade De Jeremias Decidir Jeremias não foi falar com ele E lá mesmo Jeremias tomou o rumo dele Sabe por que meus irmãos? Porque no meio da guerra E da opressão Nós temos um Deus Que nos coloca em liberdade Nós temos um Deus Que batalha os nossos caminhos Nós temos um Deus Que tem vida plena Tem bonança Para o seu povo Você pode até Passar pela luta Você pode até Estar enfrentando Momentos difíceis Da sua vida Mas você está Numa campanha De profetizar A sua vitória E não pare de profetizar E de crer Que o Senhor Vai te dar Essa vitória Profetiza a vitória Em nome de Jesus Pastor está difícil Ah pois é no vale de ossos Que o profeta se revela É no vale de ossos Que o profeta Escuta a voz do Senhor Dizendo Profetiza Filho do homem Profetiza Mulher de Deus Profetiza a vitória Porque vai acontecer Ah profetizar Com a barriga cheia É bom demais Meu irmão Tem que profetizar No vale de ossos Porque você vai ver Os ossos se ajuntar Vai ver o vento Do Espírito Santo Soprar E vai ver O grande exército Se formar Diante dos seus olhos E marchar firme Para a vitória Que Deus tem Ainda que tudo Esteja morto Deus vai fazer Reviver Porque o nosso Deus É Deus que ressuscita Sonhos Isso quer saber De uma coisa Está pensando Em parar É Deus não deixa não Deus não deixa Deus não deixa Você parar Uma vez Eu fui para a igreja Dizendo que ia fechar A igreja Vou fechar Amanhã É o último culto Vou anunciar hoje Que amanhã É o último culto Deus usou Um homem Que nunca tinha entrado Na igreja Era o pregador Daquela noite Trazido pelo irmão Que dirigiu o curto de sábado Ele meteu o dedo No meu nariz Falou E você Fecha a igreja Para ver o que eu faço Com você Irmão Se a cadeira Fosse uma cadeira Que tivesse Um de cima De um alçapão Eu tinha descido De cabeça abaixo O medo que eu tive Quando terminou o culto Irmão Eu me levantei As pernas Bamba Eu tinha três batentes Fosse um desse aqui Eu não tinha descido Não E a mulher disse E aí Falei É louco Quem vai fechar É maluca Depois de um negócio desse Eu estou dizendo uma palavra aqui Quem te chamou Foi uma amiga sua Uma parceirazinha Um companheiro qualquer Não Quem te chamou É quem está no comando do universo Ele está na sala de controle De todo o universo Ele te chamou E ele não aceita não Eu coloquei isso na cabeça Deus não aceita não Viu Quando eu enfartei Quase morri Eu pensei que era o fim de tudo Porque eu até afastado de Deus Eu estava Mas não era não Era só ele tratando comigo Para dizer assim Olha eu quero só mostrar para você Que a sua vida está aqui Eu acabo com ela A hora que eu quiser Viu Faça o que eu estou mandando Senão você vai para o brejo E eu falei Não vou para o brejo não Porque eu não sou sapo não Vou receber o senhor Com alegria Com obediência Com temor Vou fazer o que o senhor quer Então você que está aqui hoje Você que está em casa Acompanhando Não invente de desistir não Epa Alasui te canta lá Não invente de desistir não Senão Jeová te pega Se o diabo te pegar Jeová te solta Te liberta Agora se Jeová te pegar Você está pego mesmo Porque ele disse assim Quem é que pode escapar Das minhas mãos Quem é que tira você Da mão de um Deus irado De um Deus que não está Satisfeito Porque você quis desistir Você quer ver Como ele disse Que não aceita Jiremias disse Eu não vou não Porque eu sou um menino Ele disse o que Não diga que você é um menino O que eu colocar na sua boca Você vai falar Está com medo Pois eu farei de você Um muro de bronze Ele estava dizendo Quem bater em você Vai cair Eu te erguerei Como muro de bronze Todos se se levantarem Contra você Serão envergonhados E foi pé Nos reis de Israel Deus bateu com força Cada rei que saia Saia envergonhado A última vergonha Foi a pior Zedequias foi levado Para a Babilônia Com os olhos cegos Amarrado Andando a pé Atrás do cavalo Babilônico Depois de ter visto Sete filhos dele Morrer passados Na espada Irmãos Deus é amor Mas Ele é justiça Você dá uma ordem A seu filho em casa Se ele não cumprir Você Se for pequenininho Vai para a chinela E dá umas palmadinhas nele Aí você acha Que Deus grandão Como Ele é Você não vai cumprir Ele vai deixar para lá Vai não Aqueles que Ele chamou Para servir a Ele Ele vai fazer o que Ele quer Do jeito que Ele quer Você está nessa campanha Aprendendo a palavra de Deus Você veio aqui Para o pocinho de Jacob Está pensando que Vem com as suas perninhas Está certinho Que vem com as suas perninhas Na sua moto No seu carrinho Olha o dedinho aqui Foi não Viu Quem lhe trouxe aqui Foi quem tem poder para trazer E tem uma coisa No dia que Ele quiser trazer aqui Você vem De um jeito ou de outro Mas você vem Se você não vier por bem Vem no cabresto Vem com azar no queixo Mas vem Porque Ele tem poder Para fazer de você O que Ele quiser O que Ele quiser Deus queria falar comigo Está aqui minha esposa Testemunha Eu trabalhando no estúdio De dia e de noite Eu trabalhando Trabalhava de dia e de noite Deus mandava o profeta Lá dentro do estúdio O camarada chegava Sem nada para fazer Eu me lembro Como se fosse hoje Um desses profetas Um dos últimos Foi aquele advogado Lucena Lucena Aquele doutor Tem um escritório ali Perto do ginásio Pedro Cialini Marley 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 Lucena Ela entrou lá Eu não conhecia ele É muito prazer Meu irmão Eu sou Marley Sou irmão em Cristo Irmão Eu vim falar com você Que Deus mandou Aí Ele veio de samba Contar Eu disse amém Meu irmão Que eu recebia Eu sabia Que era Deus Rapaz Deus disse Que você está Demorando demais O Senhor está dizendo Que presta atenção No que Ele está falando Eu Olhe Deus está dizendo Que o seu lugar Está reservado E o outro Não vai ocupar não É você que tem que ocupar Volte para os pés De Jesus Viu Você é um homem Que conhece a palavra E Deus tem projeto Na sua vida E Deus está mandando Você voltar Na semana seguinte Eu enfartei Quase morri Eu abdici Fui para o hospital Cheguei lá morto Cheguei tão morto Que o doutor Mizomar Falcão Disse não levanta não Senta aí Fica aí Mandou-me buscar Uma cadeira de rodas Me levaram Para a sala de cirurgia Na cadeira de rodas Para fazer uma geoplastia Você está morto Gente você está aí Para você ter uma morte súbita Bem ligeirinha Eu queria me levantar Não era amor Ele disse não levanta não Estou falando sério Eu fui para a geoplastia Sete dias de UTI Depois de sete dias Perdi o UTI E ainda saí Teimando com Deus Não voltei Fiquei um bom tempo Ainda teimando com Jesus Ele disse assim Ai é Pois tome três hérnias de disco Pá Jogou em cima de uma cama De noite parada Agora tu vai parar Para me ouvir Sabe por que irmão? Porque quando Deus Quer falar com você Ele para você no deserto Ele para você na sua cama Ele para você Para você ouvir a voz dele E aí foi quando eu vi Rapaz não tem jeito Não tem que ir me render mesmo Minha filha Márcia Morava na Itália Minha pastora Márcia Veio para cá A minha casa Ali no centro Meu quarto era aqui A porta do quarto dela aí De frente e frente dos quartos Três e meia da manhã Márcia na porta Papai Papai Eu sei que o senhor está ouvindo Abra Aí eu abri Eu estava ouvindo mesmo Estava acordado Papai Deus mandou dizer Que não dá mais para esperar não Três e meia da manhã Deus está dizendo Que o senhor volte para ele O senhor me incomodou Não deixou eu dormir Enquanto eu não entregar esse recado Eu comecei a chorar Passaram uns dias Ela disse Pai Veio um pastor lá de Goiás Se domar santos Vai pregar na casa da irmã Rita Lá No alto da Pelonha Uma ex-feiticeira Vamos assistir esse culto com a gente Eu vou mais meu namorado Vamos assistir E eu disse Vamos Se não tiver mensagem Mas eu disse isso Porque eu sabia Que o Fusquinho do Amor Tinha dez, doze mensagens Oito Todo santo dia E nesse tempo A pastora Jossané Estava passando por um processo De um feitiço de voodoo Um boneco que botaram No Fusquinho do Amor Ela sentou em cima dele Eu fui debaixo da capa do banco Ela estava magra Seca Secou A mulher secou E quando era de noite Ela tirava a roupa E dizia Amor, olha aqui É como se ela tivesse passado O dia todo amarrado Do jeito que a boneca Estava amarrada Ela estava Até a perna A perna direita Que era amarrada Aqui atrás na nuca Ela sentia dores horríveis Nessa parte do corpo E mesmo assim Eu teimando Aí eu digo Tá certo Se não tiver mensagem Eu vou Quando foi seis horas Ela chegou Eu disse Pai Jossané disse Que não apareceu Nenhuma mensagem Vamos comigo A gente brigou Com Jossané Achando que era Jossané Não queria que eu fosse Eu afastado Jossané Que não era crente E aí eu disse Não Márcio Eu não vou não Estou tão cansado Vou aproveitar Para descansar Quando eu entrei No banheiro E abri o chuveiro Era mais ou menos Às seis e vinte Irmãos Pode acreditar Como nosso Deus É Deus Fez Mesmo assim Fez assim Olha Que eu fiquei surdo Deu um som Vocês já viram Um som De quando você liga Um som Que fica com esse barulho Assim Eu fiquei daquele jeito No banheiro E eu Fiquei assim Chegou Fiquei surdo No banheiro Aí eu ouvi A voz de Jeová Aí a voz Que eu ouvi Não era de Jesus Não Era de Jeová Ele disse Para mim É hoje Ou nunca mais Eu não te suporto Mais Se você Não for hoje Eu te vomito Aí meu irmão Aí eu saí Negra 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 E foi Arruma 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 Foi Não foi Tremendo Ainda entrei No carro Tremendo Fui lá E ainda fiz Uma prova Com Deus Olha como Eu estava Cego Ainda fiz Uma prova Com Ele Falei Deus Se foi O Senhor Que falou Comigo Lá no banheiro Eu quero Que o Senhor Use Os três Versículos Que o Senhor Usou Para me salvar No dia Que eu te aceitei Eu quero Que o pregador Fale Porque ele não me conhece Não sabe quem eu sou Eu quero Essa prova E não disse Para mim Mulher Não falei Só eu E ele Cheguei lá Era uma casa Humilde Humilde Botaram a mesinha Do pregador Lá na área E botaram a escadeira Aqui na frente Eu saí lá de trás Fui lá para frente Sentei na frente Do pregador Aqui era a mesinha dele Eu sentei aqui Olha Só tinha esse espaço Aqui de mim Para ele O pastor chegou Pai do Senhor E tal Nunca tinha visto Aquele homem Agora coincidência Eu aceitei Jesus Em Goiás E o pastor de Goiás Ele começou a pregar Vá Ezequiel 37 Vale de ossos secos E aquela palavra Entrava aqui dentro Chega que queimava Mas era um confronto Deus estava me confrontando Porque a minha vida Estava um vale de ossos secos Minha mulher doente Sabe Eu estava com dinheiro Ganhava dinheiro Porque eu ganhava muito dinheiro Na época Tinha muitos carros de som Tinha tudo Mas estava desorganizado E eu estava ali Com a vida bagunçada E meus filhos separados Aquela Estava uma agonia Estava uma agonia Meus filhos todos separados Não tinha nenhum Os casados Estavam todos separados E quando o pastor Diz Tem alguma Tem alguém Não tinha mais do que 20 ou 30 pessoas ali Tem alguém para Jesus Eu estava impactado Assim Eu falei Só no pensamento Assim Por isso que Deus Diz que Antes que você Abre a boca Eu já sei O que tu vai dizer Eu disse só no pensamento Deus cadê meus versículos Irmãos Ele virou assim Para a frente da mesa Chegou assim Onde eu estava E falou O Senhor Te diz Essa noite Vinde a mim Vós que está Escançados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração E encontrarei descanso Para vossas almas Porque meu julgo É suave E o meu fardo É leve Aí meu amado Aleluia Aí nessa hora Eu me levantei Levantei E ele começou A glorificar a Deus Aí eu olhei Para a Jossa Né Jossa Né Estava do meu lado Olhei para ela assim Quando eu olhei Ela é baixinha Mas estava com a mão Mais alta que a minha Eu falei Pronto Vamos servir a Deus Aí lá em casa Eu tinha lá Um chuveiro de pobre Você sabe o que é Chuveiro de pobre Chuveiro de pobre Eu gosto muito De uma vinha Com água quente Pegando fogo Eu cheguei lá Era uma mangueira Por que vocês estão rindo Vocês estão E tem em casa também Era uma mangueira Grossa A água lá É muito forte Ali no centro É muito forte A mangueira grossa Tinha uma latadinha Assim Então naquela madeira Que segurava as telhas Da latada Eu amarrei o cordão Ficava lá Eu ia lá Abria a torneira Ficava debaixo Tomando banho Acharabona Tava a cadeira ali Saia lá Quase um cururu Cozinhado E eu fui lá Para debaixo Enquanto ela Ajeitava alguma coisa Para a gente comer Eu comecei a tomar banho E chorar O choro O choro De quem volta Para a casa do pai Eu estava chorando E eu dizia para Deus Deus um dia Eu fui crente E minha família Toda se via a Deus Meus filhos Minhas filhas Eu saí E todos se afastaram E agora só eu voltei Como é que vai ser E aquela mesma voz Falou no banheiro Falou Agora é comigo Descanse seu coração Porque agora é comigo Eu venho vendo Deus fazer uma obra Grande no meio Da minha família Esse testemunho aqui É para dizer para você Não saia da presença De Deus Fique na presença Do Senhor Por mais que você Não creia Deus vai fazer Aleluia Eu sei que o tempo Já avançou Mas o nosso Deus É fiel E quando eu saia De casa Eu cheguei Já estava Dado andado O pocinho E já estava Nas ofertas Mas eu disse Jesus Essa palavra Não é para agora Mas é quando O pastor falou Eu disse Eu tenho que Compartilhar Com a amada igreja Porque realmente Nós não sabemos O porquê Desse testemunho Que é real Nosso Deus É vivo Então nós realmente Não sabemos O dia Nem a hora Nem o ano Em que o nosso Deus Vem nos buscar Eu gostaria De compartilhar Que essa palavra Tem direção Aleluia Direção certa Lá em Lucas 13 Apenas um versículo Versículo 35 Vigiai Pois porque não sabeis Quando virá o Senhor Da casa Se a tarde Se meia noite Se ao cantar Do galo Ou se pela manhã Então Deus está aqui E nós precisamos Ter essa consciência Foi preciso Deus Botar Enfermidade Permitir Porque Deus Não coloca mais Ele permite Foi preciso Ele chegar Na UTI Para voltar Para voltar Para os pés De Jesus E até quando Deus vai Dar-nos A oportunidade Então medite Nesse versículo Até quando Deus vai Nos dar A oportunidade Amém Amém Igreja Amém Vamos orar Vamos ficar de pé Eu louvo a Deus Pela vida dos irmãos E das irmãs Que aqui estão Se nos acompanham Pela internet Nós queremos orar Dizendo Pai O Teu trabalhar É lindo Jesus A Tua palavra Diz Senhor Que o Senhor Castiga Todos Que o Senhor Amam Nos mantém Deus No caminho Que o Senhor Quer para Nossas vidas Não nos deixe Caminhar Sem a Tua direção Pai querido Deus amado Nós estamos Hoje No quarto dia Desta campanha E nós estamos Aqui Deus Porque cremos Cremos Deus No Teu poder Na Tua soberania Também na Tua misericórdia Sabemos que O Teu amor Deus É um amor Que excede Todo entendimento Então Pai Nos banha Com Teu amor Com a sabedoria Da Tua palavra Do Teu Santo Espírito E dá direção O Teu povo Deus Revela-se Deus De uma maneira carinhosa A todos Que precisam Senhor Te escutar Assim como Ouvi a Tua voz E Te obedeci Fala com Teus Filhos e filhas Pai Para que possam Te obedecer também Para viver Nos Teus caminhos E desfrutar Das riquezas Que o Senhor Tem para o Teu povo Abençoa Pai Sim querido Deus A graça O amor De Jesus Cristo A sabedoria Do Santo Espírito Esteja em nossas vidas Hoje e sempre A igreja diz Amém Bota palmas Para Jesus Cristo Que Ele merece Deus abençoe a igreja Hoje tem culto e ensino Hoje tem culto e ensino Hoje a noite Amados Culto e ensino Da palavra Venha cultuar conosco Em nome de Jesus Amém Deus abençoe a igreja Deus abençoe a igreja